Kimi! Hello, hello, hello! Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, terceiro dia em Mar de Plata. Acabei de almoçar. Estou aqui. Acabei de almoçar. Nada, o dia não está tão lindo, mas é aquele editado, Davideiras. Vou sair agora para conhecer uma parte que eu não conhecia. E... Vamos ver. É um porto que tem uns lobos marinhos, pelo que parece. E tem um cemitério aí, mas não sei se vai dar para entrar porque já está molhado e tal, da chuva. Não sei, vou ir. E aí a parte de uma praia também, né? Mas a praia onde tem o porto. Vou tentar gravar alguma coisa por aí, tá? Vamos comigo? Quer vir? Me dá mãozinha, me dá mãozinha. Vamos! Bom, já estou na rua ainda. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que é que pelo menos no Brasil todas... Não sei todas, mas das praias que eu fui o ar tem um cheiro... Tipo, você sente que você está na praia. Um cheiro, sabe? Um cheiro forte de... não sei se é da areia, do mar... Eu fui aqui no mar uma vez. Ontem eu passei perto, mas não fui. Agora vamos numa parte de mar também. E eu não estou sentindo esse cheiro. Eu não sei se é porque é inverno ou o quê, mas... E tem menos gente na cidade. Na cidade, mas... Não sei, meninas. Eu vou ver agora quando eu for nesse porto. Tem uma construção muito linda ali. Vou mostrar para vocês. Parecida com aquela que eu mostrei no vídeo anterior. Muito linda. E essa... Esse aqui é alguma coisa. Certeza. Mas isso não sabemos. Muito lindo, né? Também tem esse lugar de antiguidades. Dá para ver bem. Diz arte antiguidades. Alguma coisa. E essa rua, tipo, tem bastante locais. Parece que é uma rua específica de locais. Muito bonitinha também. E aqui parecia que a rua está subindo. Não sei. É... Bom, vamos ver. Mas eu tenho que seguir essa rua reto para chegar na parte da praia. Vamos ver. Realmente casas muito bonitas. Olha só. Ai, gente. Eu não sei se eu estou indo para o lado certo, porque aqui parece que está subindo. Mas pelo mapa está certo. Vamos continuar, né? Gente, essa zona é muito linda. Olha só essas casas. Bem belgrano, né? É belgrano da... De Mar de Plata. Carlos Alvear com Gascon. Aqui está subindo. Não sei o que está acontecendo, porque... Vai subir para depois descer de novo? Bom, meninas. É aqui mesmo. Mas porque, tipo... Aqui parece que está subindo. E está subindo mesmo, né? Perguntei para o carinha. Ele falou que... O guarda. Seguridade. É... Aqui é mais residencial. Casas. Deve ser onde eles gravaram o filme Amor Loco. Que, inclusive, está na Netflix. Quem quiser ver. É um filme muito engraçado. É um filme argentino com Adrian Suar, que é um produtor muito famoso aqui. Espero algum dia trabalhar com ele. E... Enfim. Se passa em Buenos Aires e aqui. Em Mar de Plata. E... As ruas muito lindas. Ó. Essa casa dá para vender. Meu Deus. Eu quero comprar essa casa. Olha só. Dá para ver? Espera que eu vou gravar com outra câmera. Essa casa... Ó. Quem quiser comprar para mim, aí estão os dados. Tá, meninas? Quero essa casa em Mar de Plata. Aí tem uma igreja. Tá bem bonita também. E... Ai... Contra a luz. Vamos andar. Que ainda falta um pouquinho para chegar. E, realmente, eu estou subindo. E... Dá para perceber que é subida? Não dá para perceber, mas eu estou subindo. E... Ai... Espira um pouquinho. Essa zona é muito linda. De verdade. Não sei... É... Se... Óbvio, né? Tem o nome de bairros, mas... Não conheço. É... Nada. Vou ver os Lobo Marino. Sim, ele falou que é aqui mesmo. Só seguir, seguir, seguir aqui. E... Subir e agora vai ser descida. Ai... Amanhã eu vou embora. Não quero ir embora. Vou voltar a trabalhar. Mas tudo bem, né? A vida é assim. Para desfrutar é poucos dias. Trabalho... São muitos. Então... Tem que dar tudo de si. Né? Um... Ai... Ai... Parece um castelo. Meu Deus. Que lindo! Olha só! Aqui também. Essa casa... Ai... Gente, eu mudei o caminho, quer dizer, mudei o caminho, porque eu vi uma coisa que eu já vi de fotos, eu acho, acho que é essa zona que eu vi nas fotos, vou mostrar pra vocês, eu tô descendo aqui, é uma rua, né, eu subi, aí eu vou descer, aí descendo aqui dá com o mar, vai dar pra ver. E, é, peraí, mas depois eu volto, porque, bah, eu posso ir pela parte do mar, mas parece que é mais longe, será que daqui dá pra ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, não exatamente, mas lá embaixo, lá embaixo, que tá o mar? Vou voltar pela rua que eu tava, e ver se eu consigo, essa descida que eu vou, é, a descida pra, pra essa parte que eu tô falando. E, estamos chegando aqui, dá pra ver já o mar, ali, tem, olha que zona linda, meu Deus. Aqui, dá pra ver. Quer ver, deixa eu atravessar aqui, dá pra ver melhor. Acho que eu vou voltar pela, pela, pela costa aqui. Olha só. Aqui tem alguma coisa escrita, vamos ver o que é. Passeo... Moise. Moise? Molise. Passeo, Molise. E, a Catranqui. É la plaza. Bom, vamos seguir, até onde eu queria ir. Deixa eu ver no mapa. Gente, olha a belezura, o mar. Tá totalmente vazia essa praia. Eu perguntei pra uma senhora, que foi, muito amável comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que as pessoas aqui, Mar del Plata, são mais amáveis que, ó. As pessoas de Buenos Aires, capital. Meninas! Pode ser, pode ser. Os portinhos são muito... Enfim, né? É, eu vou descer por aqui. Ela falou que se eu for por ali, atrás daquele prédio, eu vou ter que subir de novo. Mas, eu vou aqui na brisa do mar, vendo, e eu gravo um pouquinho. E, ai, tô muito feliz. Descer umas escadas aqui, que eu desci ali atrás. Cadê? Essas escadas. Pra chegar no mar. Ai, gente. Eu tenho que ir embora amanhã mesmo? Não quero ir embora. Ai, eu pedi pra uma senhora tirar foto pra mim. Na verdade, eu não gostei de nenhuma das fotos que ela tirou. Pode ser mesmo. Mas, tudo bem. Aqui, as pessoas são muito mais amáveis que na capital. Estou aqui, andando em areia. Eu quero molhar minha mão um pouquinho no mar, pelo menos. É, antes de ir embora. Pra falar, ai, eu fui no mar. Né, meninas? E, ai. A areia tá meio amolhada, porque choveu. E tá totalmente vazio. Você vê aqui, não tem nenhuma alma. Tipo, tinha um senhor aqui agora. Tinha outro ali. Mas, ai, eu queria ir naquelas pedras. Mas, hoje eu não tenho ninguém pra tirar foto pra mim. Então, vai ser meio difícil, meninas. Qual que a gente faz? Ai. Ai, estou muito feliz. Não quero ir embora. Quero ficar mais dias. Tenho que voltar. Muito em breve. Mesmo, 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 mesmo. Muito lindo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Estou muito feliz. Se nota, né, gente? Eu já falei isso várias vezes, eu acho. Mas. Chega lá. Acho que não gravou. Mas. Veio com tudo. E eu saí correndo. Molhei um pouco a mão. Bom, deixa eu ir. Porque, senão, eu vou acabar. A terra vai me comer aqui. Ai, muito lindo. Por onde eu subo? Ali tem subida, tem. Agora, eu vou por ali. Até lá, na parte do porto. Gente, lembra que agora há pouco eu falei do cheiro do mar, da areia e tal? Bom, estou sentindo aqui. A areia tá meio amolhada. E estou sentindo esse cheiro que eu tinha... Ai, que outra luz. Eu estou sentindo esse cheiro que eu tinha dito pra vocês, meninas. E agora eu tenho que subir ali de novo. E creio que, passando ali, eu já vejo aonde eu tenho que ir, aonde eu estou indo, né, meninas? Levando vocês aqui para conhecermos juntos. Cheguei nessa parte que tem essas pedras. Dá pra ver aqui o mar. Vamos ver o que está escrito aqui. O que é isso? A Embaixada da Irlanda, em homenagem ao grão marino irlandês, almirante Guilherme Brown, por sua coragem e audácia, o serviço da pátria adotada. 17 de maio de 2014. A comunidade irlandesa São São Patrício de Mar de Plata, em homenagem ao almirante, mesma coisa que eu estou falando. Em homenagem ao lugar histórico declarado pelo primeiro congresso de história dos povos da província de Buenos Aires. La Plata, 28 de setembro de 1950, moção delegado comunal marplatense. Escrivão. Ai, eu quero ir aqui, meninas. Espera aí. Ai. Que leido. Ai. Espera aí, deixa eu ver se dá pra descer aqui. Nem sei se pode, né, meninas? Mas a gente vai. A gente vai. Se pode, nós sabemos. Aqui dá pra ver melhor. Deixa eu virar a câmera. Aqui tá. Olha que legal. Tem pessoas que escreveram nomes e tal. Amores. Passiones e intrigas. Aqui, ó. Breno na 1950. Que? 1990? Será isso? 1950 é muito débil, meninas. Ai, deixa eu vir aqui. Ai, peraí. Vou voltar agora. Como a gente volta? Peraí. Ai. Vou cair aqui, hein. Aqui. Nossa, aqui tem cheirinho. Que coisas acontecem à noite, meninas? Será? As rochas. Ai, peraí. Deixa eu ver. Daqui. De cima, se dá pra ver. Coisas ilícitas à noite aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Ai, estou descendo aqui. Vamos pro outro lado. Ai, tinha um casal ali. Eu falando. Medo de cair daqui, meninas. Pera. Estou pisando nas pedras. Tito, amante, te amamos. Que? Ai, vamos ver mais um pouquinho pra lá. Gente, estou desbravando o Mar da Plata aqui nas pedrinhas. Ai, gente. Que medo de cair aqui, bater a cabeça e morrer. Pode acontecer? Pode acontecer, meninas. Mas a gente toma o maior cuidado possível. Nem sei se podia vir aqui, mas eu estou vindo. Aqui está molhado. Eu acho que de noite a água vem até aqui. Será que vem até aqui em cima a água de noite? Não sei. Vamos ver. Ai, que lindo o mar. E vamos voltar porque ali tem colchão, essas coisas. Acho que gente dá rude. Não tem casa, mas olha aqui, meninas. Eu acho meio perigoso. É melhor a gente sair daqui já. Embora daqui a grana pisando as pedras. Torcer pra não cair. Se cair, bate a cabeça e morre. Então, ainda tem que continuar esse vlog, lançar músicas, não. Clava as novas. Não posso morrer. Agora. Pera, 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 pera. Ai, 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 ai. Bom, daqui dá pra subir por aqui. Amei, 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 amei. Longe. Como que eu volto pra casa? Ai. Por longe. Por aqui dá? Por aqui dá. Por aqui dá. Pera aí. Subir aqui. Ai. Aqui. E aqui tem uma saída. Bom, ai. Consegui sair. Com vida. Eu achei que eu ia morrer. Que seria meu fim. Morrer e mais depois. Quase. Foi agora. Bom, agora. Ai. Ai, meninas. Pera. Gente, eu queria deixar registrado que da próxima vez que eu vim pra Mar de Plata, eu quero me hospedar nessa parte da cidade. Porque deve ser mil vezes mais caro do que eu paguei. Mas. Muito lindo aqui na frente da praia. Já pensou eu morar nessa casa? Eu abri minha janela. O mar. Que lindo seria? Sim. Bom, ainda falta muito pro porto, pelo que parece. Se eu vou tentar gravar, o menino eu vou... Bah. Vou gravar porque já tava ficando aí bateria. Já gravei muita coisa. Menina, tem que apagar já. Mas. Ai, estou muito feliz. Muito lindo todo. E vou ver quando seria da próxima vez me hospedar por aqui. Porque vale mais a pena. Mas ok, que aqui os... Tipo, pra entrar no mar, não pode. Porque se ver aqui, é tudo pedra. Pedras, meninas. Pedras e mais pedras. Não tem areia. Areia é lá onde a gente tava. Mas, deve ser por isso. Bom, não sei. Pode ser. Você vê aqui, ali tem... Não. Ali, ó. Tudo pedra. Tem pessoas ali fazendo alguma coisa. E, a cá, os prédios. Lindas, maravilhosas. Então, é... Ok. Deve ser classe alta, né? Digamos. Mas, se você quiser ir na praia, você tem que ir lá no povão. Do outro lado, que é onde estamos. Parece o Rio de Janeiro. Porque do Rio de Janeiro não tem o morro que separa a barra do restante. Então, digamos que esses prédios são o morro do Rio de Janeiro. E do outro lado é a praia aonde pode usar. Mas aqui, né? Teria a praia também, na barra. Mas aqui não, meninas. Aqui é diferente. É a Argentina. Olha que lindo, ó. Isso é uma casa, um hotel, não sei. Só sei... Está à venda? Meu... Não, pera. Não é o mesmo. Mas está à venda. Olha, quem quiser comprar essa casa pra mim, aqui temos os dados. Vem-se. Tem um telefone. Permício e propriedades. Você pode ligar lá e comprar de presente de aniversário, que ainda dá. Faz um dia que passou, mas ainda dá tempo de dar um presente de aniversário pra Lucas King. Aqui, morando nessa cidade maravilhosa, linda. Já pensaram? Meninas, eu falei que não tinha mais praia. Mentira! Eu também não sabia. Temos aqui outra praia ali, que dá pra usar de pessoas. Ali, quer ver? Exatamente ali. Ali. Olha lá. Aqui. Nessa parte aqui. Tem um Cristo. Perguntei pra uma pessoa, inclusive pessoas de Mar de Plata, muito amáveis. Nada comparado com Buenos Aires. Amo, eu não era, mas as pessoas são... Enfim. Eu falei pra ela, assim, ah, é porque parece que os portenhos são mais apressados, né? Não tem muito tempo, não. É, pois é. É assim a vida. Aí me falou que daqui até lá são mais como uns 10 quilômetros andando. Então, meus amores, não vai ser dessa vez. Vai ser numa próxima viagem que nós vamos lá no Cristo. Eu vou mostrar pra vocês o quão longe está. Bom, a gente tá aqui, né? Digamos que eu tenho que andar tudo isso. Aí ali entra. Pra sair aonde ele tá? Assim. Lá no meio, como se fosse uma ilhazinha. Vocês estão vendo? Mas pra andar tudo isso até lá. Ela falou mínimo 5 quilômetros até ali. Até ali são 5, depois pra lá são 5 mais. Pode ser, meninas? Meu Deus, eu acho que a gente vai até ali. Eu acho que nem vai dar pra ir no porto, porque ela falou que até o porto são pelo menos mais 5 quilômetros. Depois eu tenho que voltar tudo isso. Se eu já andei uns 5, mais 5, 10 quilômetros de volta pra minha casa. Não dá. Bom, gente, pelo que parece, já estamos no porto. Aí tem barquinhos. Aqui tem mais barquinhos. Mas a parte dos lobos marinos, não sei. Se falta muito. Só sei que eu estou muito cansada. Não quero andar mais, porque pra voltar pra casa tem que andar bastante. E... Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou voltando já, amadas. Porque, olha... Ah, eu estou parada na frente de um mapa da cidade. Um mapa da cidade. Base. Tá. Bairro por bairro. Eu estou aonde? Pera. Aqui. Ah, eu estou aqui. Estás aqui. Eu andei tudo isso aqui. E eu estou... É... Aqui. Eu estou aqui. 13. É. Torre tanque. Não. Eu estou aqui no 13. Perto do cassino. Não. Aqui. Pera. Não, eu estou... Não, eu estou aqui. Eu estou por aqui. Hospitado por aqui. Aí, aqui tem toda essa praia. E eu estou hospitado aqui. E eu estou, nesse momento, aqui. Tipo, muito longe. Então, para voltar, meninas, falta muito. Eu queria mostrar para vocês aqui na prada de ônibus. Tem os ônibus que estão passando. Costa Sur. Por la Costa. Aí, passa em todos esses lugares. E... O outro ônibus passa por todos esses outros lugares. Aqui, os ônibus são por números, né? Não é que nem no Brasil o número e o nome. Não. Aqui é só o número e vai falando mais ou menos onde ele vai passando. E aqui, temos um cartaz. É... De vacunação. De vacinação. É... Eu já me vacinei as duas doses. E vocês? Eu já me vacinei as duas doses. E vocês, meninas? Vacinem-se. Bom, daqui dá para ver bem, mais ou menos. Essa parte do porto. Mas... Está muito longe ainda. Onde eu queria ir... Está mais perto. Do Cristo. Porém, não vamos hoje porque... Tipo, eu tenho que ir até lá. Depois andar tudo isso. Para ir no Cristo. E para ver os lovos marinos, é bem mais para lá. Ele me falou. E... Realmente está muito longe. Para ir andando, eu tenho que voltar tudo agora. Então... Vai ficar para uma próxima vez. Já fica algo para ir conhecer de uma próxima, né? Porque... Pois é. Agora eu vou ver se eu consigo passar no cemitério que tem aqui perto. Vou ver se está aberto. Se não, volto para casa já direto. Bom, gente. É... Eu vou falar baixinho porque eu estou no cemitério. Cemitério... Como que chama? Las Lomas. Mas... Vou ver direitinho eu falo. É... Bem pequenininho, pelo que parece. Tem essas árvores bonitas. Tem... Eu vou gravar com a câmera... Da frente. Para poder... Falar e mostrar a minha cara. Se não, vou mostrar a minha cara. Tem esses corredores. Aqui. É bonito. Pelo que pareceu, no Google Maps, é bem pequeno, né? Então, comparado com... É... O de Recoleta, que é o mais famoso, não é tão grande assim. O de Chacarita é enorme. Parece uma cidade dentro. Eu queria ir ver o mausoléu de uma atriz, que eu gosto muito daqui. É uma das minhas atrizes preferidas. Que já morreu, claro. Por isso que ela está no cemitério. Liria. Maravilhosa. Quem sabe, em breve eu vou e consigo ver. O clima é muito tranquilo. Realmente muito pequeno, comparado com o da Chacarita. Meu Deus. De verdade. Essa parte aqui que é mais aberta. Paraná tem mais. Aqui tem esse monumento. Vamos ver o que eu estou falando. A municipalidade de Grapo Aredon, no centenário do falecimento de Dom Pedro Louro, fevereiro de 28 de 1990. Provavelmente uma pessoa muito famosa, muito importante, no caso, para a Mar da Plata. Eu não conheço. Vou buscar sobre. Os pássaros cantando. Muito lindo. Pequenininho, mas aconchegante. Não é? Tem essa outra parte aqui que está mais aberta. Família Tiribele. E ali tem... Deixa eu ir lá mais perto. Aqui tem nomes. Eu acho que é mais em homenagem, né? Para as pessoas que sim, tiveram aqui. Mas pode ser que os corpos nem estão mais. Porque, né? Não tem espaço para todo mundo. E aqui, esses corredorzinhos. Com as gavetas. Igual tem no Brasil também tem, né? A parte com as gavetas. Mostrar aqui um pouquinho. Olha esse, que bonito. Bem estruturado. Foi alguém importante, Demetrio Eliades? Vou procurar. Vou perguntar para alguém aqui. Para ver se sabe. Porque parece que é especial para essa pessoa, né? Bom, já saí. Essa entrada. Perguntei para uma pessoa que trabalha aí no cemitério. Que estava na porta. Ele me disse que Demetrio foi o que construiu um dos prédios mais importantes de Mar de Plata. O prédio Havana. Que está bem lá na costa. Mas, não sei. Bom, não sei qual que é. Vou procurar. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. E isso. Agora eu vou para casa porque eu estou muito cansado. E já andei bastante. E se tiver alguma coisa no caminho, eu gravo aqui. Lógico. Estou voltando para casa. Passei para essa rua que parece ter muitos comércios. Está bem movimentado. Como que chama essa rua? Ah, é... Boa pergunta. Não tem placa. Como chama? Pera aí. Já encontrei Guemes. A rua se chama Guemes. É uma das ruas principais de muitos comércios, pelo que parece. Muitas coisas. Tem, tipo, tudo. E muito movimentado, né, meninas? Ai, eu estou muito cansada. Eu quero voltar para casa já. Estou com fome. E... Ainda falta bastante. Oi, gente. Bom, já cheguei em casa. Já faz um bom tempo. Já comi. Já descansei. Ai, fiquei muito cansada. Andei demais. Mas pelo menos conheci bastante coisa antes de ir embora. Amanhã tem uma outra parte aqui que eu quero ir antes de ir para a terminal de ônibus. O ônibus, 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 trem, o trem sai duas horas da tarde, eu tenho que falar uma hora. Então, antes disso, eu tenho que estar tudo pronto aqui, tudo arrumadinho, sair e fazer isso. E estar uma hora lá para pegar o trem para voltar para a minha casa, me danas. Bom, é a vida. Vamos finalizando esse vlog por aqui. Se você gostou, dá o seu like, não se esqueça de comentar, compartilhar, se gostar muito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E amanhã, eu acho que amanhã vamos gravar um vídeo da volta, né? Tem que voltar, né, meninas? Um vídeo mais. É isso. E a parte que eu ainda vou conhecer, tá? É basicamente isso. Agora eu vou descansar, eu vou fazer janta daqui a pouco, um jantar da Pandora. E... É isso. Nos vemos amanhã em mais um vlog. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!